Flow, bitch, bitch, é o flow, bitch, é o flow, bitch, é o rush, é o rush, peraí, é o rush, peraí, é o rush, peraí, é o rush, peraí, peraí, é o rush na pista, então todo mundo olha, rush começa a dançar e todas as calcinhas se molha, pulso dela é uma piscina, eu vou precisar de uma boia, ela veio pro Brasil só pra caçar minha jiboia, peraí, tchiqui, tchiquiê, tchiquiá, bota um tuto no fuzil, ele vai te ensinar a dançar, chega de putarinha e volta pro tema já é, então vou te perguntar, Who's B? Fudendo White Rose tipo Michael, choppa vai deixar tua cara feia igual Michael, na atividade pop niggas eu sou rei, vou bater na bunda dela igual o pai do MJ, Black Power é muito lido, eu sou um Jackson, cê só atira quando cê joga Playstation, cês acertaram mais uma vez, tipo Michael no Brasil, rush não liga pra vocês, Mano pra essa mina tipo thriller, seus manos são lerdão, os meus é tudo thriller, cê continua achando que eu não matei ninguém, mas todo mundo aqui sabe que eu sou um killer, cê sabe, não toca no meu AKN, sarra no bico do meu AKN, não gosto de vadia suja, eu amo higiene, cuida do teu cacheado, eu vou te dar pra antene, ok? Não toca no meu AKN, sarra no bico do meu AKN, toca no meu AKN, sarra no bico do meu AKN, ok? É o Rush, for Billy Jane, lil bitch, for Billy Jane, lil bitch, for Billy Jane, é o for Billy Jane, é o for Billy Jane.